Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura e eu quero dar dicas de livros para vocês, tá certo? A dica de livro é o livro O Exportador, esse livro aqui, e olha que interessante, esse livro está fazendo 30 anos, a primeira versão, a primeira edição foi lançada em 1990 e hoje 2020 já está na sétima edição, inclusive nós tivemos a honra de fazer a cobertura, você está vendo imagens aí, do lançamento da sétima edição, no finalzinho do ano passado, nós fizemos, entrevistamos pessoas e é um sucesso. Queria parabenizar o professor Nicola Minervi e sugerir para você adquirir essa obra, você pode comprar através do link que está no campo de comentários desse vídeo, tá certo? Então fica a dica, adquira o livro e exporte mais e melhor com conhecimento. Um abraço, sucesso a todos!